Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Prefeitura inaugura inédito Centro de Especialidades Médicas para ampliar acesso da população às consultas. E ainda, Uberlândia figura no topo do mapa do turismo brasileiro pela quarta vez seguida. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música O prefeito Adelme Leão entregou ontem o primeiro Centro de Especialidades Público da cidade, o novo Centro de Especialidades Médicas, Ivaldo Vicente Naves. Localizado na Avenida João Pinheiro, número 60, no centro, a unidade terá capacidade de ampliar o acesso da população às consultas, oferecendo apoio diagnóstico e terapêutico aos pacientes, além de pequenas cirurgias, exames cardiológicos, oftalmológicos e audiometria. Esta ação visa ainda permitir a redução das filas de espera destas especialidades. As instalações contam com três andares, em uma área total de 1.600 metros quadrados. O espaço de atendimento possui 16 consultórios médicos e cinco salas, sendo de emergência, pequena cirurgia, de audiometria, equipe multiprofissional e de exames cardiológicos e audiometria. O local contará com 140 colaboradores que compõem as equipes administrativas, médicas e multiprofissionais e terá capacidade para realizar mensalmente até 14 mil consultas, 1.200 procedimentos, 60 testes ergonométricos e 180 exames de audiometria. Dentre as especialidades oferecidas estão Alergologia, adulto e infantil, angiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, adulto e infantil, hematologia, nefrologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia infantil, entre outros. O horário de funcionamento será das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, setem feriados. O fluxo de marcação das consultas para o centro de especialidades é o mesmo praticado nas demais unidades de saúde da rede municipal. A porta de entrada para os serviços são as unidades básicas de saúde por meio da central municipal de regulação. Os atendimentos foram iniciados nesta sexta-feira. Uberlândia, destaque nacional! Uberlândia figura no topo do mapa do turismo brasileiro pela quarta vez seguida. O protagonismo de Uberlândia no cenário nacional voltou a ser ratificado em nova pesquisa de grande alcance. Desta vez, e pela quarta consecutiva, o município figurou entre os mais bem preparados para receber turistas do Brasil e também do exterior, conforme o mapa do turismo brasileiro 2024, divulgado pelo Ministério do Turismo. Classificada na categoria A, Uberlândia está entre as três cidades mineiras melhores ranqueadas de entre as 650 analisadas. No país, de 2.242 municípios avaliados, apenas 48 configuram na mesma categoria que Uberlândia. Em Minas Gerais, além da segunda maior cidade do estado, somente Belo Horizonte e Poços de Caldas receberam avaliação semelhante, o que faz de Uberlândia a única representante do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba na listagem. No levantamento do mapa do turismo brasileiro, os municípios são classificados em cinco categorias, sendo elas A, B, C, D e E. A classificação leva em consideração itens diretamente relacionados à economia do turismo, como quantidade de estabelecimentos de hospedagens e de empregos que geram estimativas de visitantes domésticos e internacionais realizadas pelo Ministério do Turismo. E a arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem informada pela Receita Federal. Agora vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Uberlândia, conhecida pela sua força econômica e beleza urbana, está prestes a revelar mais um lado de sua grandeza. Prepare-se o equipamento que vem aí o primeiro torneio de pesca esportiva de Uberlândia. Nossa região, riquíssima com várias represas, como a do Miranda, Capim Branco 1 e 2, se torna o cenário perfeito dos amantes da pesca. Essas represas são convite à pesca. Mais que competição, o nosso torneio é uma confraternização e valorização à nossa natureza. Primeira etapa, dia 29 de junho, aqui na Represa de Miranda. Quer saber mais ou fazer sua inscrição? Vá no Centro Municipal de Cultura, ou na Futel, ou na Loja Física da Maré Mansa Náutica. E se preferir, mande um zap, anota aí, 3236 8011. A Prefeitura de Uberlândia caminha para entregar mais uma obra de mobilidade urbana à população. Por meio da atuação da Secretaria Municipal de Obras, estão sendo pavimentados 354 metros na rua Rio Corumbá, no bairro Luizote de Freitas. Os serviços têm avançado, já alcançando 80% de conclusão. A melhoria na região oeste da cidade busca qualificar a trafegabilidade no local e ampliar a malha viária urbana. Ontem, o trecho da via, contemplado pela Prefeitura, recebeu pintura de ligação e massa asfáltica. Posteriormente, a rua Rio Corumbá contará com a instalação de meios, fios, sarjetas, além da implementação de bocas de lobo para possibilitar a drenagem. Com o intuito de garantir apoio e preservar a tradicional Festa do Congado como referência para todo o Brasil, a Prefeitura de Uberlândia fará repasse, ainda este mês, à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito para auxiliar com a celebração da Festa do Congado 2024. O incentivo previsto na Lei Orçamentária Anual, a LOA 2024, de cerca de 270 mil reais, é realizado tradicionalmente e é mais uma forma de reconhecimento e preservação da cultura afro-brasileira por parte da administração municipal. A Festa do Congado é patrimônio imaterial do município desde 2008. Por meio do Decreto nº 11.321, Uberlândia obteve um marco significativo de valorização dessa importante manifestação cultural. Ainda em 2008, durante a gestão do prefeito Odelmo Leão, a Prefeitura solicitou o registro dos festejos do Congado como Patrimônio Cultural do Brasil ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Desde então, aguarda o andamento dos trâmites para a aprovação da proposta. O objetivo é continuar promovendo maior visibilidade e perpetuar a tradição das celebrações em todo o território nacional. Atualmente, o processo segue em andamento, junto ao Ministério da Cultura. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Fernando Cássio. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kahneman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.